Foi publicada no dia 15 de abril de 2020 a medida provisória nº 951, que permite compras conjuntas com dispensa de licitação para aquisição de materiais e equipamentos de saúde a serem usados no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. A medida alterna a Lei nº 13.979, de 2020, que regulamenta o estado de emergência em saúde para flexibilizar ainda mais a compra de produtos durante a vigência da crise por meio do sistema de registro de preços. Com as novas regras, as compras de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da calamidade pública poderão ser realizados em um único processo de compra, de forma mais rápida. Para mais informações, acesse portalamm.org.br